respeito a novas opções que surgem aí para o enfrentamento da pandemia. O primeiro registro é relacionado à vacina, a vacina COVID-19 recombinante, também conhecida como vacina de Oxford, que é uma vacina que já vinha sendo utilizada pelo procedimento de autorização de uso emergencial, mas que agora vai ser registrada pela agência com uma etapa de fabricação aqui no Brasil, o que a gente acredita que representa maior autonomia, representa maior acesso à vacina e a gente vai explicar o racional que levou a gente a aprovar essa vacina aqui. E outra notícia que é muito boa e muito interessante é o fato de que a gente vai dar o primeiro registro de um medicamento que vai ter em bula uma indicação contra a COVID-19. Então é um primeiro medicamento sintético, um medicamento que vai poder ser utilizado em pacientes que estão em situação de acometidos pela doença e a gente vai explicar para vocês exatamente como foi o racional para que a gente pudesse aprovar, quais foram os dados que levaram a gente a concluir que esse medicamento poderia ser utilizado, que é o reindesivir da empresa Gilead. Bom, mas antes da gente falar sobre essas questões mais específicas do racional de aprovação da vacina e do primeiro medicamento com indicação contra a COVID-19, eu queria passar para vocês um panorama do que é, da situação dos pedidos de vacina aqui no Brasil, dos pedidos e das discussões sobre vacina que tem seguido aqui no Brasil. Então, o primeiro, eu trouxe aqui para vocês uma ideia de quais são as discussões que nós tivemos até o momento sobre vacina e que novas propostas podem surgir ao longo do tempo e que são interessantes aqui para o nosso país. Bom, a primeira que eu queria falar é a vacina da Janssen. A vacina da Janssen que teve os ensaios clínicos aqui no fase 3 aprovados aqui na Anvisa, teve uma condução dos estudos aqui no Brasil, foi uma vacina que a gente acompanhou o seu desenvolvimento clínico desde o meio do ano passado, então a gente teve acesso ao delineamento dos estudos, teve acesso aos dados. Em novembro de 2020, a empresa iniciou o processo de submissão contínua dos documentos, ou seja, foi enviando para a gente os dados dos estudos que estavam sendo gerados. A Anvisa concluiu a certificação de boas práticas de fabricação das três empresas do processo fabril dessa vacina e, no momento, a gente aguarda a submissão de um pedido de autorização de uso emergencial ou de registro. A gente agendou uma reunião no dia 16 de janeiro para tratar dessa estratégia que vai ser adotada pela empresa, para que a gente possa viabilizar mais essa opção.